olá minha família linda do youtuber tudo bem com você espero que sim que Deus possa estar no lar na vida e no coração de cada um de nós nos guardando, nos guiando e nos levando de todo mal o vídeo de hoje é para mostrar o restante das plantas de minha tia essa aqui que eu não mostrei para vocês não fiz o vídeo completo com todas porque ia ficar o vídeo muito longo então eu preferi dividir e agora eu vim mostrar as rosas dela tá essa daqui ó é uma planta que eu nunca vi mas ela é maravilhosa tá aqui plantadinha no macaqueira de coco e gente olha que coisa mais linda então aproveitando começando por essa e agora vou mostrar para vocês as rosas dela e mais algumas as plantas que restaram para mostrar para vocês linda demais a senhora sabe o nome dessa planta aqui tia ela não sabe o nome dela mas gente um espetáculo né linda demais olha aí tá vendo aí ela tá dizendo que até a folha dessa planta pega depois eu vou pedir uma mudinha era né gente olha que coisa mais linda então meus amigos olha aí começando por essa daqui olha que coisa mais linda as rosas da minha tia a gente tá enorme 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 esse pé de rosa dela ela tá falando que enche de flor nunca falta flor não dá aqui gente olha isso aqui olha isso aqui olha que coisa mais linda essa é vermelha viu vermelha mesmo olha aí que coisa linda olha aqui amarela com as bordas das folhas da rosa vermelhinho olha aqui ó coisa mais linda só Jesus só Jesus ela tá dizendo só Jesus mesmo vou mostrar todo tia olha aqui ó tô mostrando todas olha aí gente coisa mais linda até ali na garagem tem rosas e aqui embaixo pede a ruda e muitas outras plantas são as folhas de rosas da rosa viu gente olha aqui ó então meus amigos é um espetáculo mesmo aqui ó da natureza porque todas todas mesmo rosa gente ó tudo aqui é rosa cada uma mais linda que a outra cores diferenciada vocês podem ver ali ó olha isso aqui linda demais olha essa daqui ó rosa mesmo a cor rosa mesmo tudo maravilhoso olha essas aqui ó bem rosinha também rosinha bebê bem apagadinho mesmo diferente das primeiras tá dizendo que bota de cacho aqui gente olha que coisa linda faz tempo faz tempo que eu queria vir aqui gravar pra vocês pra ver essas bênçãos aqui de Deus e aqui é o xodó dela todas as plantinhas dela aqui são xodó eu não tem uma que ela diga que gosta mais do que a outra não vai tudo por igual tá vendo tá assim então meus amigos esse foi o vídeo de hoje passei para mostrar aqui a vocês a segunda parte do vídeo né que eu fiz com as plantas de minha tia e eu espero realmente que todos vocês tenham gostado assim como eu gostei de gravar esse vídeo porque mostrar as obras de Deus as coisas de Deus é maravilhoso e muitos amigos também gostam e eu fico muito feliz por mostrar isso pra vocês então se gostaram curtam compartilhe não esqueça de dar o joinha para que o youtube possa reconhecer que vocês querem ver o novo vídeo que eu postar um cheiro no coração de todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus permitir e até o próximo vídeo